Eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais O meu jeito todo estranho não combina com normais E eu olho pro relógio e espero o tempo passar Sempre penso que é você quando toco o celular Se recebo um bom dia, soa como eu te amo Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor que até hoje não me deu E eu fico na saudade de alguém que não é meu Não é meu E nessa incerteza tenho uma vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se seus abraços são meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando ela me atender Eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais O meu jeito todo estranho não combina com normais E eu olho pro relógio e espero o tempo passar Sempre penso que é você quando toco o celular Se recebo um bom dia, soa como eu te amo Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor que até hoje não me deu E eu fico na saudade de alguém que não é meu E nessa incerteza tenho uma vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se seus abraços são meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando ela me atender É fingir na mídia O melhor do Paridão O que é que eu vou fazer Silêncio Silêncio Amém.